Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Nerd, não é? É isso aí. Estamos aqui agora com o Jefinho, nosso amigo, novamente, aqui voltando, Igor José e eu... Sexta-feira? É. É um tipo de série que se anete... É um tipo de série que se anete... Foi o maior amigüenteiro, não é? Na chegada do mesmo dos vagantes... Engenheiro da Bahia, pô. Melhorando, hein? Não vim até aqui pra desistir agora... É um tipo de série que se a Netflix... Foi você. Errou! A gente imagina que pela facilidade que o Dragon tem de voar, ela chegou primeiro e por conta disso. Fala, não me diga! Começar... Não, peraí... Bom, então... Vamo... Ficou legal... Que beleza! Vamo lá então, né? Vamo! Isso aí! Isso! Começar do início... Então, é um tipo de série que se a Netflix disponibilizasse... Caralho! Eu assistiria! Caralho! E tá gravando... Pronto! Vou voltar mais lá! É um tipo de série que se a Netflix disponibilizasse... Eu assistiria! Vou tomar com a foto do meu lado aqui... E se você não assinou o canal, assina aí o botãozinho vermelho... Que a gente conta com... Passou ajuda! Que a gente conta com... Passou ajuda! Valeu! Ajuda o canal! Isso aí! Valeu! Tchau! Até a próxima! Basiga!